Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou Cristal, a tua cigana do amor. Hoje eu vou trazer pra vocês uma reflexão sobre o que acontece quando nós aplicamos a lei do roponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Isso é profundo, é muito forte. Eu recebi um texto escrito por Viviane Manfro, acrescentei alguma coisa e vou trazê-lo pra vocês. Nós começamos a nossa campanha dos 21 dias, hoje pela manhã. Mas, nesse primeiro dia, eu trouxe também a reflexão. Mas se por acaso você estiver abrindo esse vídeo esporadicamente e quiser entender o verdadeiro significado do roponopono, eu te convido a vir comigo. Eu vou baixar a câmera, quero deixar um beijo bem grande pra cada um dos seguidores aqui do canal e dizer se você chegou na minha vida, se eu cheguei na sua vida, por acaso não existe. Nesse caso, eu quero lhe dizer, sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Todo primeiro passo começa quando paramos e nós voltamos para dentro de nós, pois o nosso exterior é o reflexo do que temos por dentro. Tudo é uma questão de percepção. E usando essa percepção, nós temos a clareza que somos os responsáveis pelos nossos pensamentos e atitudes. E só podemos mudar a nós mesmos quando assim o decidirmos. Tentar mudar o outro para que se encaixe às nossas perspectivas não é amor, é ego e apego. Pois amor é livre. O amor por si só se basta. E é a partir do amor que tudo se transforma e tudo começa e termina em você. Quando se assume a responsabilidade por seus pensamentos e sabendo que esses geram a sua realidade, se assume as rédeas da vida em suas mãos. Pode dar um pouco de receio ou medo, mas esse raciocínio nos leva a compreender que não somos vítimas impotentes e vulneráveis da vida. Pelo contrário, ter esse discernimento nos dá de volta o poder em nossas mãos. E em momentos que por vezes pode parecer desesperador, nós portanto como vítima das situações, acreditando que atraímos a compaixão dos outros ou atraímos o amor. E o que acontece é exatamente o contrário. As portas se fecham. E como a infidelidade assusta, a infelicidade assusta, afastamos aqueles que estão à nossa volta. Você tendo a consciência de ser criador, você gira a sua chave da vida. Se creio que posso ser o salvador dos outros, também crio vítimas para poder dar sentido à minha vida. Essa tomada de consciência pode virar de pernas para o ar as nossas vidas. Mas é necessário para que possamos ver por outro ângulo. Não esqueça, você não é vítima e nem salvador de ninguém. Afinal, quem é você? Todos os nossos papéis, funções, emoções, crenças e opiniões formam um véu que impede de ter acesso à nossa verdadeira essência. E o objetivo desta vida consiste em nós, de nos libertarmos dessas carapaças que criamos e descobrir o ser de luz e amor puro que somos. As quatro frases do Ho'oponopono nós exprimem a tomada da responsabilidade, o arrependimento e o desejo de se retificar em um erro se abrindo ao ser, para o amor e a gratidão, confiando que tudo acontecerá para o bem de todos. Eu sinto muito. Assim você se recolhe para dentro de si, você reconhece que há algo dentro de si. Sejam elas lembranças, memórias que se manifestam no meu exterior. Ou seja, você assuma a responsabilidade. Quando você diz, me perdoe, o perdão que aqui se aplica não está relacionado ao papel de vítima ou de salvador, e sim nos convida a voltar ao equilíbrio e sair da dualidade bem e mal. Você muda a percepção, pois você pede perdão. Fazendo isso, você realmente vê a vida sobre uma outra forma. Você pede perdão e se perdoa em um ato de humildade. E uma porta que estava fechada, ao fazer esse pedido, ela se abrirá, deixando entrar por uma nova visão, enxergando pelos olhos do amor. Eu te amo. Quando você diz, eu te amo, como o sol que aquece todos os seres sem distingui-los, sem pedir nada em troca, também o amor assim o é. É aceitação total. Mesmo que memórias venham e elas são os nossos únicos inimigos, você tem a oportunidade de corrigir esse pensamento e você escolhe abrir a sua porta e amar. Aceitar algo em nossas vidas é a melhor forma de transmutá-la. O amor é a chave. Eu sou grata. Quando você diz, eu sou grata, ser grato por si só, já basta para limpar e liberar. Quando damos graças, conscientemente, uma porta imensa se abre para que a energia da gratidão entre e te transborde, se instale uma atitude de confiança total na vida e no universo que sábio é. Conclua você mesmo. Ao interiorizar esses ensinamentos, você não criará expectativas nem necessidades que possam ser pedras no seu caminho. Lembrando que os nossos pensamentos são os criadores da nossa realidade. nossas emoções e sensações também o são, pois a felicidade vem de dentro e o exterior é ilusão e você fica em paz. O ropo no pono nos convida a passar para um outro nível de consciência e nos ajuda a cultivar a confiança em nosso eu superior, que ao por estar vinculado à divindade suprema do Criador, sabe melhor o que é bom ou não para nós. Essa é a verdadeira libertação. Somos centelhas divinas do Criador e manifestantes nessa terra da prosperidade plena, pois somos luz e somos amor. E devemos, sim, várias vezes ao dia repetir eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Essas quatro pequenas frases mágicas têm o poder absoluto de trazer uma grande grada. Elas são chaves essenciais para que possamos seguir sem os fardos que vêm da ancestralidade ou daquilo que nós mesmos plantamos nessa vida. Pense sempre nisso e quando puder diga eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Obtcha!